Sonhou com um carro branco? Teve uma pessoa que sonhou e compartilhou conosco. Diz o seguinte. Bom dia. Eu estava pensando em comprar um carro ontem. Então, eu comecei no sonho vendo um carro branco no meio da estrada. O carro era meu no sonho. Eu fui correndo ligar o carro para que ele não ficasse estacionado irregularmente. Eu então seguia em uma estrada de linha reta. A estrada estava limpa para mim. Só que a estrada foi ficando estreita e o carro se transformou em uma bicicleta branca. No fim do caminho tinha uma família, com vários bebês pequenos e crianças de colo. Só que para chegar ali tinha uma estrada muito estreita, quase que a bicicleta branca não passava. E essa estrada ia para baixo do nível da estrada, o que não achei bom. Apesar de que, por ter vários bebês, parecia mais um ninho protegido. Bicicleta é gíria para camelo. Um camelo passar no buraco de uma agulha? Não é bom eu comprar um carro? Por que será? Finaliza o internauta. Então, esse sonho, ele está falando de algo muito importante. A que se referiu o escritor Wallace Watles, que morreu na década de 50. O Watles deixou um legado literário nobre que pensadores renomados utilizam até hoje. O material que ele deixou, o material literário. O Wallace Watles fala, num dos livros dele, que você não precisa fazer esmola. Você não precisa fazer benesses para ninguém. Você precisa primeiro enriquecer para depois ajudar as outras pessoas. E que, se você for honesto, se você andar direito, se você for uma pessoa de caráter, de moralidade, você já está contribuindo com a sociedade. Você já está ajudando a todos. Por quê? Porque, se você for uma pessoa de bom caráter, uma pessoa honesta, uma pessoa de espírito puro, você vai prosperar automaticamente. Isso é automático. É a lei do magnetismo. Assim como o mal atrai o mal, o bom atrai o bom. Então, você tem que entender que você não tem obrigação de ajudar ninguém. A pessoa não é obrigada a ajudar ninguém. Você prosperando por ter as qualificações enunciadas pelo carro branco, que são pureza de espírito, caráter, moralidade, você vai prosperar e as pessoas à sua volta vão ver que você prosperou. E elas vão pensar, elas vão raciocinar como é que você fez isso. E vão se lembrar que você andou com espírito puro, você foi moral, você foi uma pessoa honesta. E elas vão pensar em ser como você, se elas quererem progredir, se elas quererem prosperidade também. O Atos falou que nós podemos e devemos ajudar os outros, mas é quando nós podemos. E uma pessoa não deve se meter a fazer caridade, ajudar os demais, se ela não enriqueceu ainda. Mas ela deve cuidar primeiramente dela mesma. Porque no sonho você está certo, você está correto. Só porque você tem que entender o seguinte, o povo quer mais, mais e mais e mais. E quando não tiver mais, eles vão pegar as ferramentas, vão cortar você em pedacinhos, vão comer você, porque o povo quer mais, mais, mais. Então, ele é um sonho muito bom. Porque ter um carro bom é porque a pessoa tem um bom espírito, ela tem um bom comportamento. A bicicleta branca também é bom. Só porque você não tem como você crescer, não tem como você prosperar, se fixando demais nos outros. Por que você foi em direção àquela família lá? Você não tem a obrigação de fixar nos problemas dos outros. Agora, a partir do momento que você ficar rico, aí tudo bem. Aí você pode ir para onde você quiser. Mas esse sonho está falando que a sua preocupação, se você quiser vencer, é ser honesto. É uma pessoa ser, ser uma pessoa de moralidade. Você precisa ser puro de espírito. Não está se contaminando com crenças aí, com a sujeira de muitas vertentes espirituais. Porque se você se suja com qualquer vertente espiritual por aí, você é acometido de espíritos sujos. E daí você acaba por não prosperar. Porque as vertentes religiosas, espirituais, essas que falseiam tudo, elas não querem que a pessoa cresça. Porque a pessoa, quando cresce na vida, ela tem alta vibração. E os espíritos vão perdendo o acesso à pessoa. Enquanto a pessoa tem problemas, ela vibra baixo. Aqui, ó. E quando a pessoa vibra nas frequências negativas, que são aqui embaixo, nunca passam dessa altura, os espíritos maus têm acesso ao HD mental da pessoa. E quando a pessoa vibra aqui em cima, eles não têm. Porque eles não conseguem vibrar mais alto que isso. E quando você se torna próspera e realizada e feliz, você automaticamente vibra aqui em cima, ó. Tá? Então, as vertentes espirituais, a maioria, elas trapaceiam para que você não cresça. Porque se você crescer, você vibra alto. E eles perdem acesso ao seu HD mental. É disso que o sonho está falando. Mas ele é um sonho muito bom. O que você precisa fazer é tão somente isso. Ele é um sonho de simples interpretação. Quem sonha com a cor branca, precisa ter estas observâncias. Tá? Se você fazer, como eu estou falando, a sua bicicleta, o seu carro branco, ele não vai se transformar numa bicicleta. E você não vai ver caminho estreito nenhum. Quando você vê aquelas crianças, crianças de cola, etc. O que que você está vendo? Os problemas alheios. Tá? Gente precisando de ajuda. Gente com problemas para resolver. Mas você não pode se concentrar nos problemas dos outros. Você precisa se concentrar nas suas coisas, nos seus objetivos. Tá? Se você for uma pessoa de espírito puro, honesto, moral, uma pessoa de bom caráter, você já está de acordo com o Todo-Poderoso. Você já está fazendo tudo o que ele espera. Aquelas pessoas à sua volta, é elas que façam como você está fazendo. Vindo no meu canal buscar um conselho, buscar uma ajuda para interpretar um sonho e se esforçando. Porque tem muitas pessoas que você vê por aí que querem ajuda, mas elas não leem um livro. Deus livre pedir para elas lerem um livro. É o fim do mundo para elas. Então você não pode olhar para a humanidade. E outra coisa, você é uma pessoa, você é ingênuo, você é, na verdade, uma pessoa que precisa aumentar o seu conhecimento. Porque 51% de todas as pessoas que estão à nossa volta não são gente. Elas parecem ser legais, mas não são legais não. Então, a partir da primeira oportunidade, eles vão tirar o teu carro branco, vão tirar a tua bicicleta branca, vão tirar tudo. E se você tiver à beira de um precipício, tendo eles tirado o que você tem, eles ainda vão dar aquele empurrãozinho final para se livrar de vez de você. Um erro das pessoas boas é achar que todo mundo pretende o bem. E não é assim. A maioria pretende a calamidade, o próprio ego, e ali vai. Então, não se assuste, ele é um sonho muito positivo. Se você fazer, como eu estou falando, o tempo todo, você vai ficar rico, você vai ficar bem protegido. É isso que significa o seu sonho. Ele é um sonho muito positivo. Eu tenho a playlist Sonhos com Crianças e Bebês, que eu vou deixar aqui no card deste vídeo. Dê uma olhada, porque pode vir a somar positivamente pelo aumento do seu saber. Deixe o seu like. Se inscreva no meu canal e ative o sininho para me seguir, porque quem me segue, segue o bem. Eu terei o maior prazer em interagir com você, ou querendo, mande nos comentários o que você quiser me falar. E bote um sorriso largo no seu rosto, porque se você chegou no meu canal, significa que você e vocês são os sonhadores mais amados do cosmos. Porque o meu trabalho eu faço com muito amor. Muita gratidão mesmo por assistir aos meus vídeos. Obrigado. Muita gratidão.